Música E é de brilha de ouro, é madeira de leite, na boca do fogo, o parego chegou pra vocês E é de brilha de ouro, é madeira de leite, na boca do fogo, o parego chegou pra vocês Veja uma luz que vem de lá, veja uma luz que vem de lá O amor está com a lina sagrada que o santo guerreiro vai abençoar E já consistou o mundo inteiro, seu povo se acorde valença Veja uma luz que vem de lá, veja uma luz que vem de lá O amor está com a lina sagrada que o santo guerreiro vai abençoar E já consistou o mundo inteiro, seu povo se acorde valença Ele é o seu teto, ele é no comando, quem tá feliz, sacode aí É pra só, curtir, é pra só, curtir, é pra só, curtir, é pra só É pra só, curtir, é pra só, curtir, é pra só, curtir, é pra só Que deixa retornar, que deixa bem, mante cinturínas, assim eu vejo também Eu disse, vejo uma luz que vem de lá Vejo uma luz que vem de lá A luz da colina sagrada, que o sangue guerreiro vai adensoar Que já conquista o mundo inteiro, o seu corpo se acorde e balança Deixa o caminho e vem de lá Deixa o caminho e vem de lá Vamos aguardar a sagrada que o Santo Guerreiro vai abençoar E já conquistou o mundo inteiro, cê foi um sapato de balança Ela é o seu terra do comando, vem tá feliz, sacode ae É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir E é de brilha de ouro, é madeira de lei, tá na boca do povo O parego chegou pra vocês E é de brilha de ouro, é madeira de lei, tá na boca do povo O parego chegou pra vocês Deixa o caminho e vem de lá Pois a gola na sagrada, que o Santo Guerreiro vai abençoar E já conquistou o mundo inteiro, cê foi um sapato de balança Deixa o caminho e vem de lá Que vem de lá Pois a gola na sagrada, que o Santo Guerreiro vai abençoar E já conquistou o mundo inteiro, cê foi um sapato de balança Ela é a santena do comando Quem tá feliz, acorde aí É pra sacudir É pra sacudir É pra sacudir É pra sacudir Corre, mexe, mexe, desce Mexe, 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 segure e mexe Assim eu mexo também Mexe, 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 mexe Tira o pé do chão, galera Ela é a santena do comando Quem tá feliz, acorde aí É pra sacudir 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 E sacode aí Sacode aí É pra sacudir Ela é a santena do comando Quem tá feliz, acorde aí É pra sacudir É pra sacudir É pra sacudir É pra sacudir